Mais um caso clínico, mais um caso que chamou a atenção dos nossos atendimentos na RL Clínica Integrada, o caso de uma mulher que sofria de um andor pélvica, de um andor a urinar, de um andor ao fazer xixi, mais um caso conduzido de forma bem adequada, mais um caso breve, sem muitos exames, só exames direcionados, terapia de sucesso, caso concluído. Mas primeiro, solta a vinheta! Dor ao urinar, dor ao fazer xixi, dor ao ir ao banheiro. Queixas extremamente interessantes, principalmente no sexo feminino, é comum no nosso dia a dia de clínica atender mulheres com dor ao urinar e isso não chama a atenção até que essa dor ao urinar se repita ou ganhe características diferentes, como é o caso desse caso. De anamnese, nós temos uma mulher de 43 anos que chega à clínica queixando-se de dor ao fazer xixi. Ela relata que já teve febre, que a dor é recorrente, que passa um pouquinho com os medicamentos, mas que sempre retorna, que faz meses que ela vem tratando essa infecção urinária, mas não teve sucesso, não conseguindo sucesso, fez uso de diversas medicações, veio aos nossos serviços, veio procurar atendimento na RL Clínica Integrada. De antecedentes patológicos pregressa, a história patológica pregressa, ela tem essa história de um ITU de repetição que já vem se repetindo há muito tempo, mas negava tabagismo, nega etilismo, negava pressão alta, não tinha diabetes. De história gestacional, era gesta 3, com 3 partos normais, não houve abortos e não houve nenhuma manipulação cirúrgica até então. De hábitos, ela era do lar, ajudava o marido nas atividades da agricultura, ou seja, não há nada que chame a atenção. Ao nosso exame físico, cabeça e pescoço, simétrico, sem adenopatias palpáveis, sem nada que chamasse a atenção. Tórax, também simétrico, sem alterações, uma ausculta sem ruídos adventícios, mantendo uma frequência de 17 incursões por minuto e uma saturação de 99. A ausculta cardíaca, ritmo cardíaco, era regular, em dois tempos. Uma frequência cardíaca de 81 e uma pressão de 12 por 8, com 117 por 71. O abdômen só era doloroso, a palpação profunda, e não parecia ser um doloroso tão habitual. Não havia sinais de peritonite e o sinal de giordano era um pouco duvidoso. Parecia positivo, mas não tinha aquela intensidade de sempre. Nos membros inferiores e superiores, não havia nenhum sinal de doença. A partir da nossa anamnese e do nosso exame físico, vem nossas hipóteses diagnósticas, que surgiu um leque de hipóteses, já que há uma queixa frequente, mas que existe pelo menos uma dúzia de diagnósticos possíveis. Das nossas hipóteses diagnósticas vem Uretrite, gonorreia, herpes genital com comprometimento da uretra, cistite complicada, ITU maltratada ou complicada, nefrolitíase, pielonefrite, refluxo vésico ureteral ou uretero-fesical, doença inflamatória pélvica, cervicite, tuberculose de aparelho urinário, tumor de bexiga, diante de nossas hipóteses diagnósticas alencadas, vamos complementar nosso exame físico para tentar fechar o nosso diagnóstico a partir dos nossos exames complementares. De exames complementares, é óbvio que nós pediríamos o hemograma completo. E no hemograma completo, nós temos uma hemoglobina normal, sem desvio, um leuco considerado normal, não havia sinais de infecção sistêmica. O sumário de urinas, um pH de 6,5, uma densidade de 10,20, sem bacteriúria, sem proteínúria, sem hemoglobina e o nitrito negativo. Seguimos com a urocultura. E na urinocultura, não houve crescimento de micro-organismos na amostra. Fizemos também, já que estávamos lá, um exame especular do colo, para avaliar a vulva e avaliar a vagina, canal vaginal e endossérfice, bem como o colo uterino. Com o exame especular do colo, não visualizamos lesões de vulva, não visualizamos lesões de parede vaginal, não visualizamos lesões de colo, nem muito menos sinais típicos de cervicite. Com os quatro exames iniciais que nós solicitamos e já realizamos de antemão na consulta, nós retornamos às nossas hipóteses diagnósticas, porque a gente já pode descartar algumas. Por exemplo, uretrite. Uretrite não é possível porque não manchou o sumário de urina, não cresceu na urinocultura, não foi visto secreção na ectoscopia vulvovaginal e não há alteração no sumário de urina. Então, não pode ser. Gonorréia também a gente já descarta, porque não manchou urinocultura, não manchou o sumário de urina, não apareceu nada na ectossérfice, nem muito menos no hemograma. Herpes genital também a gente já descarta. A ectoscopia realizada com o exame especular haveria imagens de lesões sugestivas de herpes e a gente não encontrou. Cistite complicado, deixa aí, porque somente com aqueles exames ainda não é hora de nós descartarmos. Uma ITU maltratada também deixa aí, porque o uso inadvertido de antibióticos que ela fez durante muito tempo pode ter falseado, então não é hora da gente retirar. Nefrolitíase também não é hora da gente retirar, deixa aí nefrolitíase. Pielonefrite já pode descartar. Não manchou o hemograma, não manchou o sumário, não cresceu o micro-organismo na urocultura. Refluxo vésico ureteral ou ureterovesical, não é para retirar. Endometriose também deixa aí. DIP também ainda não é hora de retirar. Servicite, tira. Tuberculose de aparelho urinário, deixa aí, que ainda pode ser. Principalmente porque a tuberculose não mancha o hemograma, não mancha o sumário e dá urinocultura negativa. Então, não é hora de retirar. Tumor de bexiga também não é hora de retirar. Mas vamos prosseguir às nossas conduções diagnósticas. Prosseguindo com outro exame, que na minha opinião é um exame complementar ao meu exame físico, vamos para a ultrassonografia de aparelho urinário. Na ultrassonografia de aparelho urinário, o que nós vemos é que os rins são tópicos, não há evidências de cálculos, não há evidências de cistos, o sistema pielocalicial está normal, não há dilatação, não há qualquer alteração no sistema pielocalicial. A junção urétero-vesical está na topografia habitual, fisiológica e sem sinais de refluxo. A bexiga está normodestendida, com conteúdo anecoico, paredes com sombra mal definida, um artefato meio grosseiro, que é muito sugestivo de ar nas paredes vesicais. E isso nos chama a atenção. Mas, antes de continuarmos aos nossos exames complementares, nós retornamos mais uma vez às nossas hipóteses diagnósticas e agora nós já podemos tirar, por exemplo, a nefrolitíase e o refluxo vesico-ureteral, porque nós teríamos visto isso na ultrassonografia. Prosseguindo às nossas hipóteses diagnósticas, é óbvio que nós confirmaríamos o achado verificado na ultrassonografia com uma tomografia de aparelho urinário ou tomografia de abdômen inferior. A tomografia de pélvide dela já apresenta aqui sinais de uma cistite enfisematosa. Se vocês repararem bem aqui, vocês vão ver a bexiga totalmente preenchida, mas se vocês verem, já apresenta aqui algumas áreas aeradas na parede vesical. Dando seguimento aqui, o que nós percebemos é, embora a bexiga não tenha grumos, não tenha tumoração, o que nós vemos é, há dentro da parede da bexiga e no interior da bexiga. É tão típico, principalmente aqui na região anterior, que parece ser um acúmulo em gás aqui. Mas, confirma o nosso diagnóstico de cistite enfisematosa. Não há tumoração, então. Confirmado o diagnóstico de cistite enfisematosa, que na realidade é uma cistite complicada, que é uma complicação de um ITU recorrente e maltratada, não é tão comum na faixa etária dela, é mais comum em pacientes diabéticos e idosos, mas a clínica foi soberana e os exames apontaram o diagnóstico de cistite enfisematosa. Iniciamos o tratamento com antibiótico ou terapia de ampla cobertura, mas voltado principalmente à Escherichia coli e a Klebsiella pneumônica, que são os principais micro-organismos relacionados à cistite enfisematosa. O tratamento é um pouco mais demorado, é no mínimo 14 dias, mas pode chegar até 42 dias, que são 6 semanas. No entanto, outras medidas foram fundamentais para o sucesso do tratamento desta pessoa, como, por exemplo, aumentar a hidratação, falamos que beber muito líquido, aumentar a diurese dela vai lavar a via urinária, vai limpar a via escritora, bem como hidratar bem e limpar os rins. Analgesia de resgate, nós deixamos a analgesia de resgate porque essa paciente tinha dor e foi trivial para ela manter a medicação e até acreditar nas nossas condutas. Acalmar a paciente, porque outros colegas já haviam dito que isso era um câncer, que ela ia morrer disso, etc. Só em o fato de nós acalmarmos ela, dizendo que era doença infecto-contagiosa, que ela teria um bom prognóstico, se tratada já foi o suficiente para ela ir bem, e orientar sobre a dinâmica urinária. A partir de agora, não guarde urina, faça a diurese normal, dê vontade de fazer chicorra ao banheiro, não acumule urina, porque isso pode propiciar a proliferação de micro-organismos, levando a uma infecção cada vez mais grave. Então, disso tudo, nós tiramos as seguintes conclusões que eu já venho falando nos casos antigos. A clínica é soberana, a anamnese bem feita, associada a um exame físico bem feito, te guia na tua solicitação dos exames e, consequentemente, afunila o teu rol diagnóstico, deixando você cada vez mais próximo do diagnóstico verdadeiro. A anamnese detalhada é uma das principais ferramentas no exame físico direcionado e, consequentemente, te auxilia na solicitação dos exames complementares. Os exames complementares apenas complementam os achados no exame físico e te ajudam a fechar o diagnóstico. Portanto, a clínica é sempre soberana. Se gostou do caso, dá like. Obrigado pela atenção. Vamos continuar postando os casos que mais chamarem a atenção na clínica. Até o próximo vídeo. Até o próximo caso. Tchau.